E aí Valentim, tudo bem cara? Boa tarde. Vamos para mais uma análise aí desse jogo, dessa vez do Sub-13, tá bom? E vamos direto ao ponto. Há muitos lances onde podia ter sido melhor, tá? Tanto no que se refere à técnica quanto à relação com o colega, as situações sem bola e assim por diante, tá? Como tu pode ver aí, eu separei lances, os lances que mais assim ficaram em evidência foram lances durante o momento que a gente estava com bola. Seja a gente iniciando a construção de um ataque, que é a fase de organização ofensiva, tá? Que é quando o jogo recomeça com a bola no nosso pé, tá? Seja numa transição ofensiva. O que é a transição ofensiva? É um momento do jogo onde você estava sem bola e passa depois a ter a bola no seu domínio. Entendeu? Basicamente é isso. Então, o campo como o que a gente jogou no sábado, em Valentim, é um campo onde vai ter muita transição ofensiva. Porque você taca a bola e já perde, aí o adversário tem a bola e também já perde para o nosso time. Então, nesse momento de transição ofensiva e transição defensiva, vão acontecer muito num jogo com um tamanho como esse. Vai ter muito perde-ganha, ganha-perde. Entendeu? E aí você tem que estar preparado para esse tipo de jogo. Você tem que estar preparado em saber o que fazer, alterar a bola e você não vai poder ficar muito tempo com ela porque tem que terminar esse contra-ataque. Entendeu? Então, vamos lá. Primeiro momento eu quero falar sobre comunicação contigo, tá? Então, o primeiro é sobre comunicação, tá? Valentim, você tem que falar mais no campo, cara. Você tem que falar mais no campo. Você tem que expor mais o que você está percebendo no jogo. Não só para a gente, não só na conversa ali no intervalo, no tempo técnico ou após o jogo. Não, você tem que falar durante o jogo. Se você fala, você fala muito baixo, mas a gente não consegue ouvir a tua voz. Não sei se os teus filhos conseguem te ouvir, eu retiro o que eu disse. Mas eu acredito que não, que eles não te ouvem. Entendeu? Nem com o corpo você fala. Então, tem que ser mais solto, meu filho. Tem que ser mais extrovertido no que se refere a falar com os teus amigos, a fazer gestos com o corpo. Isso que a gente diz que é falar com o corpo. É fazer gestos. Deixar entender o que tu quer. Por exemplo. Começar nesse primeiro aqui. Nesse primeiro lance. Você vem, deu linha de passe. A bola veio aqui, você baixou. Fugiu da marcação. O Vinicius escolheu jogar lá do outro lado. Beleza. Perdemos a bola, recuperamos. Nessa situação aqui, percebe como tu corre calado. Nessa parte do áudio, eu ouvi esse lance com o áudio. Você é totalmente calado, velho. Então, tem que falar mais, Valentim. Tem que falar, você simplesmente não fala. E o que era para eu falar aqui, Edson. Pede essa bola na frente. Não pede essa bola aqui. Porque aqui, já tem três caras aqui na tua frente, nesse lance. Percebe que tem três aqui dos caras. Então, tem três aqui, fora do enquadramento da câmera. E aí, um desses três é o cara que toma a bola de você. É ele que aparece para tomar. Então, pede essa bola no espaço. Pede essa bola lá na frente, na costa desse cara aqui. E não na frente, como o Ivo mandou. Lógico. Tecnicamente, o Ivo mandou bem? Não. Mandou mal. Não era para ele ter colocado essa bola na tua frente. Era para ele ter mandado essa bola lá na direção do escanteio. Na direção do escanteio. E você encontrar essa bola. Mas você tem que falar isso. Você tem que também chamar a atenção. Entendeu? Os jogadores não se fazem só com os pés. Eles se fazem com personalidade. Expondo o que pensa. Cobrando o jogador, os seus colegas. Entendeu? É isso. Porque senão, você pode perder a oportunidade de um grande lance. Ou até mesmo de fazer um gol. Como nesse lance aqui. O calão vai ganhar a bola. E mais uma vez, você não fala. E olha aqui. Não era para chute essa jogada. Não era para chute. E ainda assim, ele escolheu chutar. Era onde essa jogada? Passa. Então, recebe com a direita aqui pisando. E você vai fazer gol nesse goleiro. Entendeu? Mas aí você não se comunicou. Não se comunicou. Nem com as mãos. Nem com nada. E aí acabou. Não tendo a oportunidade de participar do lance. Que podia gerar gol para a gente. Se eu não me engano, ali estava. Estava 1 a 0 para eles. Alguma coisa assim. Tá? Um outro lance em organização ofensiva. Valentim. Isso aqui é o tipo de lance. Onde você tem que dar linha de passe. Viu? Você não. Do jeito que você estava aqui. Bem aqui. Pronto. Já podia ficar. Do jeito que você fez. Você tirou qualquer opção. Do Vinícius. De jogar. Aí virou essa confusão. E a gente não conseguiu dar sequência. Foi escanteio? Não foi? Não importa. Né? O que importa é que a gente perdeu a oportunidade. De construir. Aqui dava para fazer um 2 contra 1. Um 2 contra 1. E a gente podia seguir pelo meio. Podia seguir com uma tabela. Podia seguir com uma virada de jogo. Né? Então não deixe isso acontecer. Vem na linha de passe. Não precisa ir baixar muito lá. Quando eu falo baixar muito. É... Ficar no ângulo desse jogador aqui. Você não precisa ficar na mesma linha dele. Mas podia estar mais na diagonal aqui. Mais ou menos... Pronto. Onde o Samuel está aqui. Se você tivesse onde o Samuel estava. Com certeza o Vinícius teria muito mais confiança para te entregar essa bola. Beleza? Um para o outro. Domínio orientado, cara. Isso é um problema de todos vocês. Que a gente está lutando para corrigir. Tá bom? Olha como você recebe o passo. Olha como não é uma técnica legal que você fez. Essa mão deveria estar levantada. Deveria estar aqui. E essa mão podia estar mais relaxada. E outra. O domínio da bola. O domínio da bola. Tá vendo? De chapa. Não. Já domina pisando na bola. Já domina pisando. Certo? Porque você tem condição de tanto de achar um passo no corredor. Achar uma tabela. Ou até mesmo uma diagonal. Apesar do giro ter sido rápido. Mas é um gasto de energia de necessário. Percebe que você está totalmente de costa para o gol. Então você vai ter que fazer um giro de 180 graus. Uma meia volta. Viu? Olha quantos frames aparecem no lance. Um, dois, três. Para poder arrancar. Se você já estivesse e entrasse pisando. Você só ia girar duas vezes. Uma, duas já ia ter que virar. Como você estava totalmente de costa. Você teve que fazer um giro de 180. Então esses detalhezinhos. Pode ser pequeno. Mas muitas vezes no jogo cansa. Isso desgasta também. Esse giro de quadril. É desgastante feito muitas vezes durante o jogo. Olha. Se você já estivesse estado pisando. Já era dois contra um aqui em cima do 99. Já tinha um passo no de lima. Né? E nem precisava conduzir. Porque esse cara veio te pressionar. E aqui já estava na cobertura. Isso aqui foi um lance legal. Né? A tentativa foi boa. Tá bom? Isso aqui tem que se repetir mais vezes mesmo. Você... O cara dá um passo no teu pé. E aí você... Para fugir dele aqui. Você já tenta ganhar um meio. Perfeito. Foi mérito desse garoto aqui ter roubado de você. Ele conseguiu dar um bote pelo lado do seu corpo. Né? E a bola ficou com o time adversário. Então... Legal. A tentativa é essa mesmo. Sempre procure ir para o centro. Sempre ir para o centro. Perfeito. Desi. Como essa jogada podia ter sido melhor ainda. Nem precisava ter conduzido. Só soltava no Carrison. E você atacava espaço. Dá no Carrison. E pedir de volta ela aqui na frente. Entendeu? Entendeu? Próximo lance. Também de transição ofensiva. Mais uma vez técnica do domínio. Vamos ver aqui se é isso mesmo. Às vezes eu confundo o lance. Sim. Logo no início do jogo. Cara. Essa levantada de pé. Ela é um detalhe muito importante. Valentim. Você não levanta o joelho todo. Você... Ou melhor. Você não levanta o calcanhar. Junto com o ponto do pé. Você levanta mais a ponta... Mais a ponta do pé do que o calcanhar. Porque a bola vai encaixar. Se você levantar. Para pisar. Você pode errar o tempo da bola. Entendeu? Você tem que pisar mais ou menos aqui com o calcanhar. Aí não tem como isso acontecer. Entendeu? E mais ainda. Essa técnica tem que ser bem feita desse jeito. Porque nesse caso aqui. Você era praticamente o último homem. Ó. Você era o penúltimo homem. Se você fosse o último homem aqui. Esse cara ia na cara do gol. E era início de jogo ainda. Tá? Então técnica do domínio. Pisada. Você não levanta todo o pé. Você levanta mais a ponta do pé do que o calcanhar. E entra já pisando nela. Beleza? E finalmente eu queria deixar para ti. Parabenizar pela ajuda do gol. Pela ajuda do gol. E reforçando uma coisa que o Samuel fala muito sobre triângulos. Você percebe que o Samuel não joga com números. Ele joga com formas geométricas. Quadrado, triângulo, ciclo, redondo, rodagem. Então assim. Você fechou rápido o centro. E sem perceber. Sem precisar ver onde é que tem o triângulo e onde é que não tem. Você fechou esse triângulo. E por ter fechado esse triângulo. Por ter feito. Ser a cobertura desses dois. A bola sobrou para você. Ele tentou. Cavar uma falta. E sobrou para você. Você já achou o passo. E a sequência. Foi um belo gol nosso. A importância do domínio orientado. Aquele lance que eu falei. Que foi bem aqui. No primeiro tempo. Olha como o cavalo domina a bola. Ele já dá um tapinha nela. Já direciona para a esquerda. E aí não tem conversa. Já bateu com a esquerda mesmo. Isso é que bota o cara. Isso é que bota o jogador no nível maior. Entendeu? Então a mesma coisa é você. Não tenha preferência por pé. Tenha preferência pela jogada. Para que a jogada seja a melhor possível. Ah, mas eu não consigo desenvolver com o meu outro pé. Começa a tentar desenvolver. E não tenha vergonha de errar. Beleza? É isso aí, cara. Espero que isso te ajude. Ajude o teu desenvolvimento. E qualquer outra dúvida. Pode me chamar no privado. Que eu estou aberto para tirar dúvidas. Para ouvir sugestões. E sobre como está o seu rendimento. Beleza, meu irmão? Um grande abraço. Eu vou ador thrust. Obrigado.